Quando eu conheci a Aline foi, pode-se dizer, que amor à primeira vista. Primeiro momento que eu a vi, eu já me apaixonei e desde então estamos aí fazendo 10 anos juntos. A CIDADE NO BRASIL Quando eu conheci o Gui, eu não esperava que... Chegaríamos onde chegamos agora, de estar nesse momento de casamento e tudo. E foi um presente de Deus para a minha vida. Eu não pensei assim que Ele fosse ser o homem que Ele é hoje para mim, que Ele me completa. E eu sou muito mais feliz hoje por ter Ele do meu lado. E eu sou muito mais feliz hoje para mim, que Ele é hoje para mim, que Ele é hoje para mim, que Ele é hoje para mim. Eu gosto mais da Aline é o carinho, o amor, a fervorosidade que ela tem nos sentimentos que são florados no rosto, na sua fala, no seu jeito de viver. E eu sou muito mais feliz hoje para mim, que Ele é 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 hoje para mim. Daqui para a frente eu espero que a gente viva para fazer um ao outro feliz, que a gente tenha uma vida com Deus primeiramente. Quero que você seja minha esposa, mãe dos meus filhos, o pilar da nossa família. Eu prometo fazer a nossa família muito feliz, debaixo da graça de Deus. E que a gente possa construir uma família linda, abençoada e ter filhos lindos. Eu e o Gui, nós nos conhecemos no dia 7 de maio, ficamos noivos 7 de maio também, e escolhemos a data 7 de maio para a gente casar. Guarde essa data. Eu e o Gui, eu e o Gui, eu e o Gui, eu e o Gui. Gui, eu e o Gui, eu e o Gui, eu e o Gui.